Tudo bom, pessoal? Hoje eu recebi duas mensagens no meu canal do YouTube e resolvi conversar com vocês sobre isso aqui. A primeira delas eu vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui ou aqui onde eles acharem que é melhor. Foi uma mensagem no canal do YouTube onde, num vídeo antigo nosso sobre coiotes e investigações que tiveram, essa pessoa colocou ali, se você quer vir para os Estados Unidos ou emigrar para a América, alguma coisa assim, entre em contato conosco, nós podemos ajudar. E colocou ali o Instagram dele. Bom, primeira coisa, se você estiver me assistindo, eu já encaminhei esse mesmo link que você colocou do Instagram para três amigos meus que trabalham no ICE. Então você não só acabou fazendo uma besteira, se prejudica por si próprio, mas também você, obviamente, quem estiver te seguindo ou quem estiver afiliado ou associado a você já está na mão do ICE. E como esse vídeo aqui vai demorar mais ou menos uns três dias para ser publicado, que é o tempo de edição e eu conferir e tudo mais, por três dias, com certeza, eles já tiveram acesso a essas informações. Então, eu achei muita ousadia e prepotência alguém fazer algum tipo de anúncio desse tipo no meu canal. Segunda coisa é o que me fez pensar e me levou a uma determinada, a uma outra situação, onde eu até conversei com os meus sócios aqui sobre justamente essa questão dos coiotes. Eu venho fazendo esses vídeos há bastante tempo. manter uma estrutura de contar para vocês como é essa história e tudo mais não é uma estrutura simples, não é uma estrutura barata. O Boco, que é quem conta isso, ele é um profissional de altíssimo nível, consequentemente, não é um profissional barato. Montar toda essa estrutura de edição e planejamento e selecionar as histórias e tudo mais custa um tempo muito grande e tempo, obviamente, significa que tem um custo financeiro também muito grande. Mas eu faço isso para tentar conscientizar as pessoas de que as coisas não são do jeito que são vendidas na internet. A internet é cheia de armadilhas, cheia de arapucas e as pessoas acreditam naquilo que é conveniente para o ouvido dela e nem sempre naquilo que é a realidade dos fatos. As pessoas, muitas vezes, têm preguiça de pensar, as pessoas, muitas vezes, não querem enxergar o que está na cara delas. Você vê ali uma picaretagem, você vê que o cara é malandro, você vê que o cara é coiote. E você acaba se vendendo a essa ideia na expectativa de que vai dar tudo certo porque deu tudo certo para o fulano, para o fulano, para o fulano. Mas esse fulano, muitas vezes, até não existe porque é uma grande história contada para iludir as pessoas que as coisas vão ser fáceis e elas não são fáceis, tá? Então, eu tento trazer essa conscientização aqui no canal e isso custa para mim muito dinheiro e eu não ganho absolutamente nada com isso porque, pelo contrário, eu não trabalho com o público que busca coiote, eu não trabalho com vistos de asilo, eu não trabalho com esse tipo de clientes, tá? Não é o meu perfil de cliente, eu não trabalho com eles. Eu faço isso por um desencargo de consciência e por, talvez, gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter um canal que atinja aí cento e setenta e poucas mil pessoas, quase cento e oitenta mil pessoas, tá? Então, eu espero que isso se conscientize na cabeça das pessoas. Vou deixar aqui na descrição também do vídeo um outro vídeo que saiu publicado na semana passada, que foi uma reportagem muito legal do Cabrini sobre essa questão de coiote. Ele entrou ali, ele foi lá, ele foi ver. Ele foi ver como é que funciona a travessia para o México, ele foi ver como as coisas funcionam. Eu convidei o biólogo Henrique, muita gente deve conhecer, quem não conhece o biólogo Henrique. Henrique, um abraço para você. Responde aí para a gente, por favor, positivamente. Nós já mandamos aí o convite para você, o pessoal aí está avaliando. Se Deus quiser, você vai topar. Eu quero que você, por favor, conte para as pessoas como vai ser, como é, quais são os riscos dos animais peçonhentos, que eu aprendi com você aí, essa diferença entre venenoso e peçonhento. Então, quero que você conte para as pessoas quais são os animais peçonhentos que tem ali no deserto e quais são os animais venenosos que essas pessoas vão encontrar ali, principalmente atravessando pelos rios e aquela área ali de fronteira. Seria muito legal se você pudesse participar aqui conosco e contar para as pessoas quais são os riscos ali reais. Então, eu quero trazer profissionais aqui reais, conhecidos, renomados, que possam efetivamente contar para vocês quais são os riscos disso e que essas pessoas se conscientizem. Vou deixar aqui também a reportagem do Cabrini para vocês assistirem, que eu achei muito legal. Tá bom? E aproveitando esse mesmo, essa mesma linha de conversa, eu recebi também uma pergunta no meu canal também. Essa pergunta eu deixei lá, do Coyote eu ocultei. Mas essa eu deixei lá. Perguntando qual é o percentual de aprovação de vistos. E isso é um grande golpe que a gente vê na internet. As pessoas publicam ali, ah, mas o meu escritório aprova 90% de vistos. Ah, aprova 99% de vistos. Aprova 100% de vistos. Quem faz isso? Bom, primeiro, quem faz isso não é advogado, porque advogado é proibido de fazer isso. advogado de verdade é proibido de fazer qualquer tipo de estatística que gere aí uma expectativa de resultado final num processo, tá? Então isso é proibido. Isso é ilegal. Quem faz? Geralmente são empresas de consultorias que não têm advogados ou que esses advogados são indiferentes a qualquer coisa. Eles estão preocupados com o dinheiro e não com a responsabilidade técnica deles. Mas eu vou dar um número aqui pra vocês e eu vou deixar aqui também na descrição os links pra vocês acompanharem, tá? Quando vocês virem esse tipo de coisa, esse tipo de anúncio, esse tipo de propaganda comercial vendendo visto de prateleira, sabe? Você chega, ah, eu quero aquele ali e você vai acreditar na mentira que as pessoas contam. Vamos lá, eu vi um caso aqui onde tava escrito ali no anúncio dessa empresa, né? Eu vou chamar de empresa porque não é advocacia. Tava, não, nós aprovamos 90 e tantos por cento ali dos processos. Mentira, tá? E eu ia fazer um desafio, mas a minha sócia disse, Daniel, não faz, não faz. E eu acho que ela tem razão, né? Mas eu vou trazer um número aqui pra vocês. A própria USIS publica que, eu vou deixar aqui pra vocês, a própria USIS publica que apenas 50% dos vistos EB2 que foram protocolados foram aprovados. E aí você pode dizer pra mim, ah, Daniel, mas com certeza absoluta tem muitos processos aí que são de aventureiros. Ah, eu fiz sozinho, fiz com a minha mãe, fiz com a minha avó, eu contratei um despachante pra preencher protocolo. Ah, sim, com certeza. E eu diria pra vocês aí que a grande maioria, a imensa maioria dessas negativas vem desse tipo de aplicação, tá? Mas, você dizer pra mim que tem um 90% ou 90 e tantos por cento de aprovação dentro de um escritório, primeiro que esse número é mentiroso, esse número não existe. segundo que não tem como você comprovar estatisticamente pelos próprios números da USCIS, né? Então, assim, pra você ter esse número de aprovações, todos os outros processos do mundo, de todos os outros escritórios, deveriam ter sido negados. E eu garanto pra vocês que a gente tem um número de aprovação muito bacana. E eu não gosto de publicar isso porque quando você faz isso você cria uma expectativa nas pessoas. Se você publica um número 80, 90, 200% de aprovação, qualquer número que você colocar, as pessoas nunca vão se basear pelo número de negativas. Elas vão sempre se basear pelo número de aprovações. E quando elas se basearem por isso, elas vão criar uma expectativa de que o caso dela é 100% aprovado porque ela vai sempre pensar no melhor pra ela. E isso é um grande perigo porque as pessoas mudam totalmente a vida delas, criam expectativas gigantescas em cima de uma situação que qualquer pessoa, qualquer visto pode ser negado por questão objetiva ou subjetiva. Você pode fazer um processo perfeito, 100% perfeito. Pode mandar pra 10 advogados, os 10 vão dizer pra você, olha, o processo está ótimo, está lindo, está perfeito. O agente da imigração vai sentar, vai olhar e falar, pra mim não tá bom e a caneta tá na mão dele. Então muitas vezes não depende do processo estar perfeito, depende da interpretação do agente. E você pode pegar dois processos idênticos e protocolar um em nome do José e o outro em nome do irmão gêmeo do José, que é o João. E os dois fizeram a faculdade no mesmo lugar e estudaram no mesmo lugar e o currículo idêntico. Você protocola um pra um e o outro vai pra outro agente. Um agente pode aprovar e o outro pode negar. Então você ter consciência de que a internet está cheia de armadilhas e de empresas que vendem vistos de prateleira é o primeiro passo pra você evitar ter um problema. Você contratar alguém que realmente tenha consciência do que faz, que tenha tradição no que faz e que você confia naquela pessoa é o segundo passo pra você evitar um grande problema lá na frente. Quer dizer que o seu visto vai ser aprovado 100%? Lógico que não. Se alguém disser isso pra você, ele é um mentiroso estelionatário. Ninguém pode garantir uma coisa que não depende da mão dele. E se alguém disser pra você eu tenho esquema dentro da imigração porque é meu amigo que tá lá dentro. Denuncie. É mentira. É fraude. Não existe esquema dentro da imigração e você não tem nem como saber quem é o agente que está julgando o seu processo. porque todas as notices que chegam de imigração ou de consulado vem assinado pelo diretor do departamento e não pelo agente que tá com o seu processo. Se você ligar lá e quiser uma informação do seu processo é o atendente que vai falar no telefone com você. Não é o agente do seu processo e você nunca vai saber o nome do agente que julgou o seu processo. Por questão de segurança nacional. Então a gente vê tanta coisa na internet que vende um produto como se eu vou criar a ilusão de que eu tenho uma amizade com o agente lá e ele vai fazer um esquema porque ele é brother meu ele é meu irmãozão aqui a gente estudou junto. Ah não eu vou direcionar o processo praquilo. Não existe é mentira isso. Entendam isso e aprendam a escutar o que você precisa escutar e não o que você quer escutar. Com isso com certeza absoluta você vai facilitar muita coisa na sua vida no seu processo e com certeza absoluta você vai ter um resultado melhor do que você teria caindo nesse tipo de situação. Grande abraço fiquem com Deus obrigado cuidado com o coiote que ele está anunciando no nosso canal.